Vamos lá, analisando sempre item por item, como de costume. Agora te mostrarei os gráficos. Muito cuidado com a letra A, porque o verbo mostrarei está no futuro. Sendo assim, em tese, deveria ser mesóclise. Verbo no futuro, ou do presente, ou do pretérito, pediria a mesóclise. Porém, o agora, sendo um advérbio, ele é um fator de próclise, ou seja, ele é uma palavra atrativa. Ele desfaz a mesóclise, ele puxa o t para perto dele, beleza? Então a mesóclise foi desfeita e a próclise está correta. Sendo assim, o gabarito de cara é a letra A, já que ele pediu que nós marcássemos a frase perfeita, não é verdade? Agora, se não houvesse palavra atrativa antes do verbo, seria a mesóclise normalmente. Mostrartei os gráficos. Mostrartei os gráficos. Sem palavra atrativa, a mesóclise seria correta. Correta. Repare que mostrarei é futuro e o t ficou no meio do verbo. Meso, meio, mesóclise. Tá legal?